Pessoal, aqui as margens da RL313, que fica em Parnamirim, aqui tem alguns condomínios de alto padrão. Então vamos passar aqui pela frente de todos eles. Isso aqui é o Ecoville. Aqui é o Ecoville. Vou fazer aqui uma voltinha para vocês verem. Ecoville Condomínio Clube. Eu encontrei alguns locais para complexos habitacionais perto de você. Agora vamos entrar aqui na RL313. E vamos passar pelo Green Club. Esses condomínios ficam todos aqui na margem da RL313. São condomínios de alto padrão. Tem dois aqui para o lado esquerdo, que a gente não vai passar em frente. Que é Parque Morumbi ou Morumbi Parque. Vamos ver se dá para passar aqui. Se vai dar para passar. Acho que vai. O pessoal está aqui jogando. Caminhão aí. Estão tentando diminuir aqui os buracos. O bichinho aqui. Virou para um lado. Não é tomba não, Caminho. Não é tomba não, porque eu estou do seu lado aqui. Mas isso não. Está caçando ali. O trato está tentando. Deixa eu dar uma ajeitada nisso aqui. Esse primeiro condomínio aqui do lado esquerdo é o Green Club 3. Aqui são três Green Clubes. Um, dois e três. Chacoalhando um pouco. Esse muro aqui do lado direito é ali do Ecoville, que a gente passou agora em frente. Aqui é a Avenida das Américas. Aqui é o Rio de Janeiro. Vamos passar em frente ao Green Club 3. Aí a entrada. São os condomínios de alto padrão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Tem algum condomínio lá no fundo. Então do lado direito o muro do Green Club 3. Do lado esquerdo o muro do Green Club 2. E muito terreno aqui. Não falta é terreno. Já tem um condomínio aqui Para ser entregue futuramente Estão fazendo toda a estrutura dele Essa é a parte lá de trás De Administração A parte para o pessoal ficar A piscina Aqui a parte da frente Vai ter uma entrada aqui Pelo lado direito Vamos fazer uma rua aqui Para que você tenha Uma outra opção de entrada também Aqui só não tem o nome Do condomínio ainda Aqui diz YBY natureza IB É WBW Entupir significa Chão que a sua alma escolheu para viver A entrada toda bonitinha Com esses Esqueci o nome dessa Abre que vai dar para perceber o vento O vento O vento aqui é forte O vento aqui é Agora vamos passar em frente Ao Green Club 2 Vamos ver a entrada Acesso para visitante Prestador de serviço É uma entrada Moradores Outra entrada Como eu já morei na Copab Eu caminhava muito aqui Nesse setor à noite Principalmente à noite Eu tinha um pastor alemão E a gente vinha caminhar aqui Às vezes final da tarde E algumas vezes à noite O aeroporto ainda era aqui Em Parnamirim Então tinha os horários de voos Que eu já conhecia Era a chegada Do voo da Avianca Oito e meia E a subida de um tan Nove e quinze Nove e vinte E aqui é o Green Club 1 Aqui é a entrada Do Green Club 1 Aqui se você vem de carro Você tem que mostrar a habilitação Para entrar no condomínio É entregador Está vindo de moto Habilitação E aqui nessa descida Tinha um condomínio Que estava bem adiantado Acredito que Já tenha gente morado nele Uma lateral Aqui do condomínio Isso aqui é o Morumbi Parque Se eu não me engano É o Parque Morumbi A gente vai passar Em frente a ele também Aqui é a lateral São os condomínios De alto padrão Não Aqui é o Leblon Esse último aqui É o Leblon Esse aqui é o Leblon Já tem gente morando É uma fila de carro Aqui pela Condomínio Club Novo Leblon Aqui essas motos São os funcionários Acho que pedreiros Deve estar Com certeza Ainda tem construção De casas Vamos voltar Vamos voltar Aqui Novo Leblon 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL